Bom, gente, você que quer usar um detergente natural vai amar essa dica. É super simples e tem um cheirinho gostoso e vai lavar a sua louça. Então, assim, você vai ver, vai criar espuma, é bem interessante. Ó, pra cada parte de água, você vai colocar quatro partes de sabão de castela. Realmente funciona pra você lavar a sua louça, você vai gostar, faz o teste. E também aproveito pra reforçar aqui, pra substituir a sua esponja vegetal que fica aí na natureza, ó, por anos e anos. E aproveito aí pra gente relembrar que tem que substituir aquela esponja sintética, sabe? Que fica na natureza aí, ó, tempão, pela bucha vegetal. Que também tem na loja da Ecológica e que você pode depois jogar na sua composteira. Incrível, né?